de fazer um informe geral. Então, essa atividade foi organizada pelo Fórum de Periódicos Científicos da Fiocruz. No fórum, a gente achou que seria interessante que a gente organizasse pequenas apresentações sobre temas de relevância para publicação, editoria científica, todos nós temos interesse nesses temas. Essa é a primeira atividade que a gente organiza nesses moldes, vamos dizer assim, é dessa maneira. A gente provavelmente terá ainda uma atividade realizada dessa maneira, uma videoconferência, não sei, vamos ver, isso é uma coisa para a gente conversar ao final. Mas a ideia é que a gente faça, então, a gravação dessa pequena apresentação que a Adeilton vai fazer sobre o tema de hoje, que é pré-print, e depois a gente abre para a conversa, para o diálogo aí entre nós, tudo isso vai ser gravado, e a ideia depois é que a gente faça a edição dessa gravação para tornar isso disponível para outros interessados no tema, no ambiente do portal. Adeilton, superobrigada, a palavra aí está com você. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui a esta conferência. Como nós tínhamos combinado, eu vou fazer uma introdução muito breve ao tema pré-print, e eu vou focar em três pontos. O primeiro ponto é uma definição formal, imagino aí que a maioria de vocês já devem ter mais ou menos, em algum momento, se deparado com o conceito, mas existe esse conceito formal, inclusive em alguns repositórios, eles explicitamente dizem o que é o pré-print. Depois tem os dois pontos, um é uma referência, um fato histórico, mais uma curiosidade, eu tenho aqui a referência do artigo do qual eu extraí essa história, é um texto bem interessante, eu vou depois colocar a referência, ela está disponível no PubMed, então está acessível. E o terceiro ponto é um fato relativamente recente, mais ou menos aconteceu, mais ou menos já, bom, já tem uns oito anos que isso aconteceu, e ele tem uma implicação interessante para o tema pré-print. Então, vamos começar aqui pelo primeiro ponto, que é essa definição formal de pré-publicação, como deveríamos chamar em inglês, mas parece que, como muita coisa acontece aqui no Brasil, a gente importa muito bem esses termos em inglês, e aí ficamos um pouco com o anglicismo, e o pré-print, então, acaba assumindo essa definição, essa posição como uma expressão de uso geral. Formalmente, um pré-print é um artigo científico que foi submetido a um repositório de acesso público, portanto, aberto, para leitura imediata, e esse artigo, enquanto estiver no repositório, não passará pela revisão pelos pares. Esses dois pontos, essas duas características, leitura imediata e a ausência de revisão pelos pares, é, essencialmente, o que caracteriza, o que distingue o artigo em pré-publicação ou pré-print do seu processo convencional. Ou seja, os autores daquele artigo desejam que o conteúdo dele seja imediatamente do conhecimento dos seus pares e de quem mais se interessar, e, de certa maneira, estão, digamos, renunciando, entre aspas, a essa possibilidade de ter o seu artigo avaliado, mas, ao mesmo tempo, não ter, que o seu conteúdo não seja visível. Se a gente pensar em termos de ponto e contraponto, seria, em termos de troca, melhor dizendo, um trade-off que os autores estariam fazendo. Eles abrem mão de ter, naquele primeiro momento, uma avaliação pelos seus pares, em troca de que o seu trabalho de pesquisa seja amplamente divulgado. Essa discussão, eu acho que ela está, talvez, na essência do que seria, ou do que deve ser, a divulgação dos resultados da pesquisa nos tempos atuais. Esse é um processo que já vem sendo, mais ou menos, discutido, especialmente na área biomédica, talvez, nas ciências sociais, nas outras áreas, esse não seja um tema, assim, que tenha merecido tanta discussão, mas, na ciência biomédica, sempre houve um certo desconforto com o fato de que somente três pessoas, três pessoas, no mínimo, às vezes, até o máximo, mas, em geral, três pessoas é que ficariam sabendo de determinados resultados da pesquisa. Um editor, que tem um primeiro contato, e dois ou mais revisores, que definiriam junto com o editor se aquele trabalho deveria ou não seguir adiante. A chegada do pré-print, ela balança esse, digamos, essa convenção, porque isso significa agora que, num primeiro momento, dependendo da circunstância e do tipo de incentivo que aquele pesquisador, aquele grupo de pesquisadores está recebendo, ele renuncia temporariamente a essa possibilidade de ter o seu trabalho avaliado. O que não quer dizer que ele não vai ser avaliado, mas, naquele momento, ele está fazendo aí uma troca. Estou abrindo imediatamente aos meus pares e, ademais, e da ciência, de modo geral, o conteúdo desse trabalho para, mais tarde, buscar a formalização pela revisão dos pares e a eventual publicação. Essa é uma prática que algumas áreas da física, não sei dizer se toda a área da física, que é bastante diversa, fazia essa prática, mas algumas áreas faziam muito antes do surgimento da internet, muito antes, na época do artigo físico, eles faziam o intercâmbio de manuscritos e isso depois, de algum tempo, os manuscritos circulavam entre os físicos daquela área e depois os autores recolhiam aqueles comentários ou as críticas e, finalmente, faziam uma submissão formal para uma revista. Isso funcionou muitos anos, durante o tempo, quase uma convenção dessas áreas da física, até que surgiu a web ou a internet e aí veio o primeiro dos grandes repositórios, que é, eu não sei qual seria o gênero, mas talvez seria a mãe de todos os repositórios, que é o Archive Physics, que deu origem a esse processo. Esse seria, digamos, o conceito em algumas das consequências e das motivações, de maneira muito genérica. E agora, eu comentei os dois outros pontos, eu acho que eles são até mais ilustrativos do que a própria definição em si. O primeiro é uma referência histórica, eu vou ver se eu consigo já enviar para vocês aqui a referência para quem quiser já fazer a leitura. Deixa eu ver se eu deixei aqui o chat e não consigo abrir mais. Eu não estou conseguindo, eu fechei, ah, abri agora. Vou abrir aqui. Eu vou colocar aqui a referência. Deixa eu ver se eu... Então, dá um pouquinho lento aqui, mas eu vou... Então, vocês vão ver depois o artigo. O artigo, ele relata um experimento que foi tentado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos em 1961. E esse experimento, ele basicamente era, o objetivo era estimular entre os pesquisadores a troca, o intercâmbio de manuscritos em preparação ou já no seu formato final. Então, o NIH criou esse programa, era um programa, acho que tinha uma certa formalidade, o artigo não me lembro se ele descreve os detalhes de como isso estava organizado, mas era algo que vinha, inclusive, se não diretamente da direção do NIH, ele vinha de um nível verencial importante lá. E isso funcionou durante uns dois, três anos, mais ou menos, quando então alguns editores, ou algumas empresas que editavam aquelas revistas da época, no caso das ciências biomédicas, eles começaram a questionar os autores, dizem que os editores não estariam mais interessados em publicar os artigos que já estivessem sendo, de alguma maneira, divulgados. Ou seja, os editores não estavam satisfeitos com aquela possibilidade de que as informações pudessem divulgar antes, serem divulgadas antes. E aí, depois de algum tempo, a pressão aumentou e o NIH, então, decidiu interromper aquilo que seria uma experiência pioneira e que, certamente, teria mudado a forma como a informação científica seria divulgada dali para frente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu estou aqui no meu... Adeilton, estamos te ouvindo, mas, pelo menos, no meu computador, a sua imagem desapareceu. Não sei se foi propositado. Então, talvez seja melhor desligar a câmera aqui, porque, enfim, não pode ser que facilite mais, porque a informação que eu tenho é que ele está tentando reconectar, etc., e não está... Bom, se todos estão me ouvindo, esse é o importante. Eu enviei aqui a referência do artigo. Eu não sei se ela chegou aí para vocês. Não consigo ver essa informação. Bom, de qualquer maneira, está aí, aqui na vela, em algum momento, ele vai seguir adiante. Então, esse foi o ponto histórico. É mais como a reflexão de como esse ambiente comercial e de muitos interesses que foi sendo criado ao longo das últimas décadas, especialmente a partir da segunda metade, da primeira metade do século XX, no final da Segunda Guerra, e quando os Estados Unidos começam a ganhar proeminência no mundo científico, o ambiente editorial começa a incorporar, a ganhar áreas de estrutura estritamente comercial. Inclusive, começa a fazer pressão sobre a comunidade científica, exemplificado por esse episódio do ENIGE. O terceiro ponto, ele é muito mais interessante, porque é um evento recente, e os fatos que aconteceram foram antes do surgimento do primeiro repositório de preprint nas ciências biométricas, que eu acho também que foi o segundo repositório de preprint a ser criado. Hoje tem vários repositórios, então, muitos, em várias áreas, já estão cobrindo, a divulgação imediata. Isso aconteceu em 2012. Naquele ano, em junho de 2012, a revista Science, nos Estados Unidos, publica um trabalho que, desde então, vem mudando, de maneira muito expressiva, a forma como as ciências biológicas, especialmente as aplicações das ciências biológicas na área molecular, vem ocorrendo. Que foi a publicação do artigo descrevendo a edição de genomas, que hoje é conhecido pela sigla CRISPR. Esse foi um trabalho de um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, chefe liderado por duas pesquisadoras, uma francesa, Emanuelle Charpentier, e a líder do grupo, a norte-americana, Jennifer Doudna. A história que veio depois, que eu vou contar para vocês aqui, ela só veio a público em 2018, seis anos depois, foi meados de 2018, março, abril, por aí. E ela envolve, envolvia um terceiro personagem que, para todos que estavam acompanhando essa história, era desconhecido. Isso aconteceu porque até 2018, todas as vezes que se falava em CRISPR, se referia a essas duas pesquisadoras, e o grupo delas que ajudaram a desenvolver essa metodologia. em 2018, ou, aliás, um pouquinho antes, uma organização dessas grandes, internacional, decidiu criar uma, eles têm um prêmio, uma premiação anual para grandes descobertas na biologia, e decidiram, então, homenagear, reconhecer o trabalho dos pesquisadores que desenvolveram o CRISPR. E é aí que entra um terceiro personagem, que é um bioquímico da Lituânia. eu não me lembro o nome dele, porque é um nome meio complicado para nós aqui pronunciar, então, sei que apenas que é um, ele é da Universidade de Ville, na Lituânia, e ele foi, então, reconhecido como um dos co-descobridores do Preprint, desculpe, do Preprint, da Pre, do CRISPR. E essa história, depois ele relata, o que foi que aconteceu, foi surpreendente, porque até então não imaginávamos que houvesse um terceiro personagem. Ah, desligar a câmera, ok. Ah, desligar a câmera, tá. Acho que é desligar, já que todo mundo desligou, e aí ficar só você, acho que fica menos pesado. olha lá, apareceu. e eu até coloquei no low quality justamente para não pesar muito, né. Então, em 2018 foi feita essa premiação e entra em cena esse terceiro personagem e ele relata, então, uma história que para mim não teria acontecido se houvesse, naquele momento, tivesse o Preprint. Então, o que aconteceu? aconteceu. Em janeiro de 2012, esse pesquisador da Lituânia, ele submete o artigo descrevendo de forma muito parecida o método que depois seria conhecido como CRISPR. Ele deu, ao invés de dar esse nome, essa sigla, CRISPR, ele apresentou um outro nome, era DNA surgery, né, cirurgia de DNA, ou corte de DNA, alguma coisa assim. Então, ele chegou nesse artigo, esse artigo foi enviado para a CEL, revista CEL. Isso foi em janeiro, quando foi mais ou menos março, ele recebeu o resultado da análise e a revista rejeitou o artigo. A CEL até hoje faz uma análise pelos pares totalmente fechado, como é a maioria das revistas, então, ninguém fica sabendo o que aconteceu, exceto o editor e os dois e quem fez a revisão daquele trabalho. Esse autor, o lituano, ele só conseguiria, só conseguiu publicar o seu artigo, finalmente, em setembro, outubro, na revista PNAS, também lá nos Estados Unidos. E, quando foi em junho, surgiu o artigo publicado na Science pelas pesquisadoras lá da Califórnia e que foi, então, o artigo que recebeu todo o mérito e o reconhecimento por ter publicado aquele trabalho. Na essência, os dois trabalhos faziam a mesma coisa. O que depois o autor, esse próprio autor, na entrevista, ele contestou que, primeiro, como foi um processo totalmente fechado, ele se sentiu, de certa maneira, entre aspas, discriminado, porque o trabalho dele poderia ter sido publicado pela CEL, mas por motivos que ninguém vai saber, ou pelo menos quem não está participando lá daquele processo editorial, vai ser desconhecido. Então, ele, enfim, naturalmente, todo mundo numa situação dessa ficaria também, e, sobretudo, porque logo, um ou dois meses depois, seria publicado um outro artigo quase idêntico ao que ele estava propondo. Qual é a situação nisso que tem a ver com o Preprint? Em 2012, o BioArchive, que é hoje o principal repositório na área biomédica, ainda não estava em funcionamento. Ele só entraria em funcionamento em 2013, um ano depois, mais ou menos. Então, a situação é, se, naquele momento, em 2012, esse pesquisador, tivesse possibilidade de colocar o seu artigo em Preprint, ele teria o reconhecimento em primeiro lugar, vamos dizer assim, pela realização desse trabalho. Aqui nós estamos falando aqui de uma coisa que, assim, talvez a gente não preste muita atenção nisso, mas uma das, digamos, remunerações intangíveis, principalmente em áreas muito competitivas, nessas áreas, se você conseguiu propor em primeira mão, em primeiro lugar, um determinado, qualquer lugar, um determinado, qualquer que seja ali o objetivo daquele trabalho, você vai ser reconhecido como, vai ter todo o reconhecimento e os louros e a glória, etc. isso é uma coisa que em algumas áreas acaba tendo um certo valor. No caso do CRISPR, não foi diferente, porque durante seis anos o mundo inteiro ficou imaginando que apenas essas duas pesquisadoras tinham sido as autores do trabalho, agora, na verdade, existe uma terceira pessoa, os reconhecimentos e quaisquer outras recompensas por esse trabalho seria dividido. Então, esse é um aspecto interessante, porque uma das dúvidas que as pessoas têm, em geral, quem não está muito acostumado com o conceito de abrir o seu trabalho imediatamente, ele pergunta, ah, mas se eu expor o meu trabalho, não é o risco das outras pessoas copiarem, publicarem formalmente mais rápido? Esse risco existe, mas isso aí, hoje, é muito difícil que, especialmente em repositórios que são abertos e aceitos, pela comunidade como legítimos, como válidos, é muito difícil que isso aconteça sem que não seja percebido depois. Então, a situação que seria, no caso aqui desse pesquisador da Lituânia, se ele tivesse colocado o seu trabalho em um repositório prepíntico, se existisse em 2012 e depois essas pesquisadoras publicassem o seu trabalho sem fazer uma referência ao trabalho dele, isso poderia ficar um pouco estranho, exceto se houvesse uma justificativa muito convincente de que elas não teriam conhecimento do trabalho. Mas nessas áreas muito competitivas, como é o caso dessa área, isso é pouco provável. Então, acho que esse exemplo recente, ele ilustra muito bem uma das vantagens atuais com a tecnologia à nossa disposição de se fazer a divulgação imediata. evidentemente tem outras implicações, porque cada área tem a sua cultura e a forma de lidar com determinadas informações, mas isso aí é uma coisa que deve se ajustar pelo tempo. Bom, eu tinha prometido que ia falar em 10 minutos, acho que eu comecei aqui por volta de 14 e 15 mais ou menos, então eu estourei um pouquinho o tempo, mas a ideia era só fazer, pontuar esses dois, esses três elementos aqui e abrir para a discussão e para o debate que eu acho que vai ser mais interessante. Eu comentei antes da gente começar a reunião que a minha experiência com essas discussões é que ela fica muito mais interessante quando se começa as pessoas que estão participando começam a perguntar e colocar situações, então esse era o objetivo aqui, a gente fazer só uma breve introdução e depois abrir para todos e para a gente efetivamente fazer colocar todas aquelas perguntas que normalmente não seriam feitas, então a gente pode fazer aqui à vontade. Só uma última coisa, eu não sei se chegou a referência para vocês do artigo do Cobham para a história da biologia e dos preprints. Não, não chegou não. Está aqui na tela eu vou ver se ele vai. Ah, foi. Agora foi. Eu queria te fazer umas três perguntas. Gente, vamos fazer o seguinte, então eu vou tentar fazer a inscrição aqui, pode ser? As pessoas podem, quem quiser se inscrever, vai colocando aqui no chat e eu vou tentando organizar aqui. Jair, fala aí. A primeira coisa é a seguinte, eu posso estar redondamente em a luz, eu me lembro de quando. Padre Aliciano, tem uma aba perguntas ali em cima, com a mãozinha assim, acho que facilita se inscreverem as perguntas ali para a senhora poder monitorar, Dona Luciana. Onde é, Rodrigo? Não estou vendo não. À direita, no alto da tela, tem assim uma mãozinha para o alto, perguntas. Ih, Elisa, está vendo isso? Quem deve estar vendo é a pessoa que está como administradora aqui, a Rita de Cássia. Ah, está. Rita, está vendo? Eu posso colocar a senhora, Lucena. Pode, pode, pode colocar. Pronto, tornei apresentadora, senhora. Lá em cima tem uma mensagem, aí tem perguntas, bate-papo público. À esquerda, no alto da tela, desculpa. Ah, tá, então tá, não, tudo bem, é esse chatzinho aqui que a gente tem, não é isso? Em cima tem pergunta, a senhora não está habilitada para a senhora, não? Não, não estou vendo, não, só esse bate-papo público, mas, enfim. Enfim, tudo bem. Tudo bem, a gente vai acompanhando por aqui, acho que está dando certo, Jaime, repete aí essa pergunta. Acabalha. Adeilton, o Cielo colocou essa, o estímulo para que as revistas adotassem o pré-print, o conceito era totalmente diferente. a ideia era que você disponibilizasse um artigo que tinha já tramitado, passado por todos os procedimentos, né, de avaliação pelos pares, mas antes da impressão, né, era uma forma de acelerar o processo de veiculação dos trabalhos, e que para a gente era muito conveniente, porque a gente tinha sempre uma quantidade enorme de trabalhos representados e tal. Quer dizer, o teu conceito de pré-print é é outro, né, quer dizer, é de repositório, quer dizer, pelo que você colocou, parece que a principal razão, eu vou ser garando, a principal razão de ser desses plataformas de veiculação de trabalho seria ele ser uma ferramenta útil no processo competitivo da produção científica, né, ele, digamos, municiaria melhor, né, aqueles que estão envolvidos na corrida pela prioridade da divulgação dos resultados. E você diz, se o cara tivesse publicado o trabalho do repositório, não teria acontecido o que aconteceu e tal? é o seguinte, o cara entra no repositório sem exigência da avaliação por pelos pares, mas você traz implícita a ideia de que o repositório é um lugar de referenciamento obrigatório. então há uma contradição aí, quer dizer, porque por um lado você tem um livro de não formalização do processo, você tem que fazer da lá, mas por outro lado, supõe-se que os autores que estão participando dessa competição, eles têm que referenciar aquilo que está em exibição, aquilo que está disponibilizado nos repositórios. Outra coisa que me ocorre é o seguinte, é a gente vive um período que é um crescimento exponencial das informações disponíveis, quer dizer, a gente mal consegue dar conta daquilo que os periódicos veiculam. Você acha que não complica ainda mais a história se você, além dos periódicos, você tiver uma quantidade que tende a se multiplicar, de repositórios em paralelo? E, por último, uma pergunta. O camarada coloca o trabalho no repositório, quer dizer, ele não espera a avaliação pelos pares, ele espera que o trabalho seja lido, ele espera que o trabalho seja comentado, consequentemente, eu não sei, estou perguntando para você, ele espera, ele fará modificações de acordo com a resposta que ele vai ter daqueles que se interessarem para o trabalho que ele colocou. Então, aquela situação hipotética que você falou do lituano, se ele tivesse colocado o trabalho no grau de formalização que o repositório precisa ter para que haja a garantia de que o que ele colocou esse trabalho sucessivas vezes, inclusive por efeito do trabalho que foi publicado e que passou a ser um objeto de competição por ele. Quer dizer, então, o repositório tem que ter chancelas formais, ele só não tem parecerista, mas ele vai ter que imprimir um selo, aí imobiliza o trabalho, então, essa é a forma que está valendo a partir desse momento. Isso tudo ficou um pouco confuso para mim. Vou começar já pelo final da segunda pergunta, porque essa se relaciona com a primeira de qualquer maneira. Implícito no conceito atual do preprint está um outro conceito ou um subconceito, vamos dizer assim, que é o artigo ele não é mais, uma vez que ele esteja no preprint, ele pode ser considerado um artigo vivo, ou seja, quando nós publicamos formalmente um artigo, qualquer, isso é válido para todas as áreas, depois de todo aquele processo, o editor, o revisor, enfim, aquele artigo ele é apresentado ao mundo de uma forma que você não pode mudar mais facilmente. Aliás, é muito difícil você mudar um artigo depois que ele é publicado. Inclusive, eu sempre uso uma expressão que eu aprendi com o nosso ex-editor, o Momen, que era o conceito do conservadorismo do editor, mas a ideia de que é melhor você não publicar uma informação de má qualidade, um trabalho de má qualidade ou com problemas do que publicar aquele trabalho e depois tentar corrigir, que é muito mais difícil. Então, esse conceito no conceito de pré-publicação ele muda completamente, porque quando você faz o depósito de um artigo no Raior Archive, por exemplo, qualquer modificação que você fizer naquele trabalho, você, na verdade, estará criando segundas, terceiras e quartas versões. Então, esse é um conceito que é, o artigo ele está ali como, a expressão em inglês seria o live in article, a ideia de que você pode e deve, se houver a oportunidade, alterar aquele artigo porque você vai criando um histórico dele, as várias versões. Os repositórios hoje, eles estão preparados do ponto de vista tecnológico para que todas as vezes que você submete uma primeira versão e uma segunda e uma terceira, você tenha ali o objeto identificador associado àquela versão. Sendo que quando o leitor chega naquele repositório, ele verá a última versão. Se só tem uma versão, vai ser aquela. vamos supor que o autor, os autores fizeram lá cinco versões. Então, você vai ter cinco objetos identificadores e cada um deles associado a uma versão. na prática, isso não tem ocorrido muito. O que eu vejo no bio-archive é isso, o sujeito deposita e uma parte deles vai ser publicado normalmente e a outra parte fica lá meio que esquecido. Então, esse processo de alterar o artigo e fazer ali as várias modificações, ele, na verdade, é altamente desejável para o repositório de pré-publicação. o que está associado na operação de um repositório dessa natureza é a ideia de que a ciência está se autocorrigindo. Porque isso é um... A revisão pelos pares ela dá essa noção de que é autocorreção. Acontece, evidentemente, estamos aí funcionando assim, mas esse sistema não está funcionando adequadamente. Em relação à primeira questão, que é a multiplicação dos repositórios, isso tem várias implicações do ponto de vista, inclusive, do nosso dia a dia. Eu já ouvi de uma colega, vou citar o nome dela porque é conhecida, é a atual coordenadora do programa de biologia celular e molecular do IAC, Leila Mendoza, acho que é ela. Muitos de vocês devem conhecê-la. E uma discussão dessa sobre perpinte, eu estava tentando convencê-la a apoiar a ideia de que os programas de pós-graduação do IAC deveriam abraçar muito calorosamente o conceito da pré-publicação, mas infelizmente isso não aconteceu até agora. E ela me chamou atenção com uma coisa que eu não tinha pensado ainda, que é o seguinte, hoje, quando nós precisamos fazer na área biomédica, especificamente, uma consulta sobre um determinado tema, a gente vai no PubMed, essa é a nossa grande base de dados, está tudo lá. Com o surgimento dos preprints, ela me diz, então agora eu vou ter que consultar o PubMed e o BioArchive, talvez o MediArchive, que é o outro preprint, naquele momento eu falei, bom, essa é uma possibilidade, porque a gente não tem ainda um agregador de pré-publicação, mas há essa possibilidade de que os atuais, digamos, as atuais bases de dados possam, de alguma maneira, se comunicar com os repositórios, já que tecnologicamente é possível no mundo digital você fazer extinção tendo as etiquetas de cada documento ali. Então, isso é uma questão do próprio, se for o caso do PubMed, que ele deveria ter, se continuar, o PubMed nesse formato, era ter a seção dos artigos formalmente publicados e a seção dos artigos que estão em repositório no qual o PubMed faria o cruzamento. Então, esse seria um cenário possível. Agora, vou até já antecipar um ponto aqui que eu imagino que vai ser colocado mais adiante à discussão, que é o seguinte, os preprints, na minha avaliação hoje, depois de cinco anos acompanhando o tema, eles, na verdade, são uma transição, uma transição para um universo de publicação que a gente não sabe ainda como ele será formatado, mas já existem duas pistas muito interessantes, eu já comentei informalmente com alguns de vocês, que são as chamadas plataformas de publicação. E nós temos dois exemplos que eu acho que são muito interessantes e que eu, inclusive, tenho defendido, aliás, estou em uma campanha de convencimento lá no IOC para que o IOC possa, e a Fiocruz, por extensão, abraçar a causa de uma plataforma de publicação para colocar todos os seus artigos. Eu não vou dar detalhes aqui, depois a gente pode entrar, para dar oportunidade para todo mundo questionar, mas é só para citar, por exemplo, o que a Fundação Bill Gates tem feito, o Alcum Trust, que são modelos híbridos, os artigos chegam, ficam lá, imediatamente expostos e tem a revisão aberta pelos pares. Então, acho que os preprints é uma fase de transição, é um período que em algum momento eles próprios vão se ajustar e dar início a outras plataformas. Obrigado. Fátima, pode fazer aí a sua pergunta. Estão todos me ouvindo? Estamos. Boa tarde a todos, obrigada, Deut, pelas suas palavras, foi muito esclarecedor, essa última fala sua do modelo híbrido também é uma coisa muito, que muito me chama atenção, porque eu acho que é a grande tendência, agora eu queria que você falasse um pouquinho da importância hoje do pré-print quando a gente se depara com a emergência sanitária, como agora é que acontece o que nós estamos vivendo. Já existem mais de mil pré-prints no Médio Arcaio em menos de dois meses, e esses trabalhos tenho acompanhado diariamente e tenho visto que muitas descobertas, muitos direcionamentos saem através desses pré-prints. Qual a sua opinião sobre a importância desse processo de aceleração na comunicação científica a partir do pré-print? Eu avalio esse processo como muito positivo. Ontem mesmo eu respondi essa mesma pergunta de uma jornalista lá da Unicamp que ela dirige um centro de divulgação científica e me questionava entre outros pontos exatamente esse. E a minha resposta é a mesma. Eu avalio de forma muito positiva porque a pré-publicação ela obviamente acelera as informações a forma como as informações vão ser transmitidas. O que acontece daí para frente é algo que é vamos dizer seria análogo ao processo que hoje a gente na prática faz com o modelo convencional. Porque o fato de uma revista publicar formalmente um artigo não é uma garantia especialmente eu sempre falo com a perspectiva das ciências biomédicas porque eu sei que tem umas diferenças importantes entre as áreas nesse processo mas isso na ciência biomédica é muito sensível. Quando aquele trabalho nas ciências biomédicas ele consegue dizer que aquele trabalho é a absoluta expressão da verdade experimental. Em algumas áreas isso é virtualmente impossível. A única forma de isso acontecer é através da replicação daqueles experimentos a forma definitiva. É claro que um bom revisor pode detectar problemas estatísticos se ele domina essas metodologias pode enfim tem toda uma questão da metodologia científica que os bons revisores conseguem detectar. Mas tem uma coisa que nenhum revisor consegue exceto se ele for fazer a replicação. É o caso por exemplo de fabricação de dados. Aqui no Brasil aliás eu vi um estudo um tempo atrás que fazia uma análise bem interessante entre os problemas da ética da infração ética de publicação ou das boas praças científicas no hemisfério sul versus o hemisfério norte. Então nesse trabalho eles mostravam que no hemisfério sul a forma mais comum de uma prática científica infração ética seria plágio cópia enfim todas aquelas coisas que é fácil de detectar. Hoje você com o software do Itensicate por exemplo detecta facilmente ou às vezes até o Google antes do Itensicate fazer isso com alguma facilidade. Agora detectar por exemplo falsificação fabricação de dados manipulação isso é das coisas mais difíceis e eu digo pra vocês nenhum revisor consegue fazer isso se ele não tiver uma informação tipo um insider um whistleblower qualquer alguém que deu pra ele alguma pista de que os autores manipularam. Se não tiver isso ele não consegue porque esses trabalhos experimentais não tem outro jeito de você lendo então o que acontece hoje com as informações que estão no preprint? Num primeiro momento como essas informações elas geralmente vêm de instituições os pesquisadores que estão lá são pesquisadores de instituições que estão ali na linha de frente num primeiro momento foram os pesquisadores chineses depois vieram australianos os norte-americanos até agora imagina que os europeus estão os que mais devem estar alimentando bem esses repositórios então aí tem uma questão que é o processo normal de produção científica ele está muito assentado na credibilidade que as instituições têm se você imaginar por exemplo no dia aqui eu vou falar o caso aqui do Brasil no dia que por exemplo a gente não conseguir mais confiar assim num primeiro momento que os trabalhos produzidos nos laboratórios da Fiocruz da UFRJ da Unidade de São Paulo que estão entre as nossas melhores instituições no dia que nós assim num primeiro momento já não confiamos nesse trabalho delicado porque elas não estão perdendo quer dizer não estão conseguindo mais obter a confiança ou manter a credibilidade naquilo que é essencial para a atividade científica suporte da sociedade então nesse ponto aí dos repositos dos artigos dos trabalhos que já estão no Médio Arcade por exemplo que é bem recente temos que avaliar primeiro sobre esse sobre esse crédito esse crédito de confiança vamos imaginar que todos os trabalhos estão ali eles podem certamente ter problemas digamos os problemas da boa-fé tipo sujeito por uma questão emergencial não pode trabalhar por exemplo com o número de amostras ou de pacientes que seria adequado para você produzir um resultado estatisticamente robusto ou com alta validade científica digamos assim mas de qualquer maneira tem de grupos ou de instituição que tem uma trajetória de seriedade e compromisso com a ciência isso não quer dizer que o trabalho não tenha problemas agora dali pra frente aí os dois públicos para os quais essa informação está direcionada que é primeiro os próprios cientistas e depois a mídia de um modo geral tanto os veículos tradicionais como as novas formas de comunicação por exemplo tem muito trabalho que já sai em preprint e vai ser repercutido no youtube então aí tem que ter o olhar que nós como pesquisadores e todo mundo na ciência de um modo geral tem por dever de ofício que é você duvida e verifique essa inclusive eu dei essa recomendação ontem para essa colega lá da Unicamp que ela perguntou o que que os profissionais de imprensa podem fazer eu digo fazer o que os pesquisadores normalmente fazem por dever de ofício você primeiro duvida da informação que está lá e depois vai verificar qual é o nível de confiabilidade que aquela informação pode ter isso obviamente coloca aí um ponto que é que é um pouco delicado e eu acho que talvez seria muito interessante para que os filósofos estudiosos da sociologia da ciência pudesse analisar com mais rigor que é o grau de interação que digamos as pessoas o público não especializado na naquela área do conhecimento tem em relação às informações porque não existe mais barreira de acesso se o indivíduo domina por exemplo o inglês ele vai ter acesso no caso do bio-archive médio-archive e vários outros repositórios que trazem informações abertas ele tem acesso a tudo que um pesquisador tem então a questão é como é que ele vai lidar com essa informação mas eu acho que isso aí é num primeiro momento é uma discussão que digamos ela não é prioritária para mim o mais importante é os repositórios de pré-publicação tem cumprido um papel muito interessante nesse processo porque ele realmente dá celeridade à informação agora cabe a quem vai trabalhar aquela informação fazer esse cuidado por isso que essas informações idealmente elas deveriam ser no primeiro momento digamos abordadas por profissionais dos dois digamos lados o especialista por dever de ofício dos pesquisadores e os profissionais da imprensa da mídia com algum grau de formação e divulgação de informações científicas porque de fato gera aí alguns problemas Elisa você tinha se inscrito muito interessante tá minha vez né peraí deixa eu colocar aqui então gente eu tenho um monte de perguntas porque esse assunto me suscita várias dúvidas eu fui anotando aqui várias desculpa se eu vou bombardear todas aqui porque eu não sei quando eu vou ter a fala de novo e é pra instigar também a discussão concordo com a Deilton nessa reflexão que você tá falando que o fato do artigo estar publicado seguindo o modelo tradicional na revisão por pares numa revista científica tenha passado todo o processo não significa que ele seja a verdade absoluta ele é sujeito a contestação faz parte da ciência isso e quando você fala que o pré-print é um organismo um texto um organismo vivo que é passível de de comentários e correções até a Mônica Auler coloca aqui também lembrando ao Jaime que o pré-print pode como é que ela colocou aqui que as alterações no pré-print ficam registradas não que num artigo também não possa mas assim isso é mais visível até queria colocar um link aqui pra vocês só um instante eu fui recuperando algumas informações só hoje não tive possibilidade de mandar antes mas isso aqui por exemplo no F1000 que vem que fica registrado se passou ou não passou por revisão por pares e quais foram as alterações eu não sei se no pré-print ficaria sim e tem muitas dúvidas também eu não sei acho que mais o que o Jaime falou eu às vezes fico pensando se não é criar mais uma etapa na publicação na comunicação científica com os pré-print eu entendo a importância a possibilidade de ficar logo disponibilizado uma pesquisa inicial uma pesquisa já consolidada para discussão entre os pares mas eu me lembro por exemplo que numa apresentação que a Lilian Calloff fez não sei se foi no Tricks ela falou que na verdade 10% dos acho que foi no bio-archive eu vou achar aqui o link para mandar para vocês 10% dos artigos colocados em pré-print receberam comentário então eu não sei se a gente cria uma expectativa de que a comunidade científica vai ficar lendo aquilo comentando dando a possibilidade dos autores melhorarem aquilo antes de submeterem a uma revista se é uma coisa de fato real porque ela diz que muitos artigos ficam lá abandonados que eles não são comentados e do ponto de vista de quem trabalha na revista eu vejo a dificuldade dos editores conseguirem pareceristas bons pareceristas no prazo um trabalho gratuito na sua maior parte aqui no Brasil como parte das atividades acadêmicas do pesquisador se a gente não superestima esse free som que pode ter um pré-print e os seus comentários e a possibilidade das pessoas de fato quererem comentar e aprimorarem o manuscrito eu não sei se é o que eu falei se vale a pena investir no acelerar a publicação ou ao invés de criar mais uma demanda não sei se essa demanda seria dos editores você fala em repositórios de pré-print quem administra esse repositório de pré-print quem é que cuida deles normalmente o que se fala é que o artigo fique disponível em um dia quem faz essa pré-avaliação algum tipo de curadoria eu fico pensando nessas questões operacionais por exemplo tratamento gráfico vai ter ou vai ter template quem emite DOI já que o DOI é uma possibilidade quem é que fica responsável pela emissão de DOI é o repositório que vai fazer isso passa por revisão linguística eu fico pensando nesses aspectos práticos e sim é um impacto na maneira de produzir e comunicar a pesquisa porque acaba o ineditismo dos textos nas revistas científicas acaba também a revisão por páreos do possego eu sei que estamos caminhando por um contexto de ciência aberta e isso não vai fazer sentido mas é uma mudança é uma mudança grande então minhoquinhas na minha cabeça para ouvir vocês também e só para fechar acho que no final eu queria saber das revistas como fora esse espaço de troca como é que cada revista está lidando com isso se aceita se não aceita publicar preprint se veda a publicação de um texto que já está com preprint se existe nas suas normas orientação para isso se indica repositório e se tem alguém já usando o repositório que Cielo e PKP estavam produzindo o OPS 3.2 por enquanto é só obrigada pessoal tá então eu vou fazer uma síntese aqui do que você falou é bem interessante e na verdade todos esses temas que você falou estão interligados de alguma maneira eu vou começar aqui por um que é bastante questionado que é a questão de quem organiza de quem gerencia o repositório esse aí é um ponto também de mudança significativa do modelo atual porque da forma como os preprint são organizados hoje e nesse caso a referência é o arcaio physics o primeiro que surgiu em 1991 eles não têm editores no próprio arcaio aparece a figura dos moderadores que poderiam ser também entendidos como curadores então acho até o o termo poderia ser mais nesse sentido de alguém que está ali para organizar aquele fluxo de informações exatamente por não ter digamos um filtro de alta seletividade como tem as revistas tradicionais ou seja a figura do editor o escopo da revista a sub-área especialidade tudo isso são filtros que vão definindo o que pode ou o que não pode sendo que o filtro principal é o editor já que ele é que vai definir se o artigo segue ou não adiante no caso de um típico repositório como o bioarcaio ou o mediaarcaio agora mais recente não existe essa figura o que existe é em geral um grupo de pessoas voluntários fora porque em geral eles tem um staff um grupo lá que é que é mais operacional e à medida que vai crescendo o volume de subições alguma coisa eles tem que fazer para impedir por exemplo aquelas pessoas que sem nenhuma filiação ou trajetória acadêmica ou sem nenhum digamos treinamento entre aspas no método científico possa fazer contribuições então eu vou relatar uma experiência que eu tive com o bioarcaio foi a minha primeira a primeira submissão de um preprint isso foi em 2017 e eu lia as instruções do bioarcaio na época mas não ficou clara eu tinha feito um artigo que não era um artigo assim científico não tinha dados originais ali eu estava apenas repercutindo em um determinado tema da área da biologia molecular e era um tinha mais opinião do que provavelmente dados eu submeti o artigo e no dia seguinte eu recebi a resposta dizendo que o artigo não ia ser exibido ou ser disponibilizado no bioarcaio porque ele não era ele era um artigo de opinião não era um artigo de dados eu obviamente entendi claramente a mensagem recebido ou ser disponibilizado no bioarcaio porque ele não era ele era um artigo de opinião não era um artigo de dados eu obviamente entendi claramente a mensagem eu só depois questionei eles porque isso não estava claro lá no site mas enfim o fato é que eles fazem um certo crivo mas é aquele crivo que eu diria assim ele é diagonal você não vai ler o detalhe do artigo até porque hoje acho que o bioarcaio deve receber centenas de submissões por dia então basicamente eles devem ter um talvez até um sistema automatizado eu não sei os detalhes em que eles cruzam algumas palavras e você vai definindo se aquele artigo está dentro do escopo do bioarcaio como repositório de dados científicos então a tendência com o crescimento dos preprints é que ao invés de um editor provavelmente existirá grupos de moderadores ou de curadores e aí não tem jeito você vai ter que ter aquele olhar mesmo desse grupo de pessoas para criar algum filtro porque se não não houver essa preocupação aquelas pessoas que ficam que passam assim boa parte da sua vida dizendo que inventaram um moto perpétuo tem gente assim que até um tempo atrás tinha um artigo eu li um artigo não lembro agora a referência em que o sujeito fez uma análise do comportamento dessas pessoas que elas vão para frente dos locais onde se organizam os grandes congressos em determinadas áreas e ficam lá dizendo que a academia não permite que eu apresente a minha nova teoria da física cosmológica enfim tem gente nesse nível e essas pessoas elas certamente se não houver algum processo de seleção seleção digamos de barreiras mínimas elas vão inundar esses repositórios com isso eu tive algum tempo atrás uma discussão uma conversa com o Abel Packer do Cielo ele estava exatamente falando sobre qual seria o modelo de preprint que o Cielo deveria implementar e ele não ia sair com uma proposta que eu achei não gostei muito eu disse para ele que só poderia submeter artigos no Cielo Preprint pessoas que já tivessem pelo menos três artigos publicados então nenhum jovem doutor recém-graduado vai fazer porque são poucos que tem efetivamente três artigos assim que saem depende da área às vezes demora um pouco então acho que eles vão adotar uma outra solução talvez uma solução que eu achei interessante que também tem lá os seus desvantagens mas no primeiro momento pode ser algo a considerar é a ideia de que primeiro o sujeito tem que ter uma filiação institucional você tem que ter alguma forma de respaldo que não seja só a sua vontade já que esse é um tema que interessa a todo mundo e nesse caso isso já é um ponto assim a ser considerado o sujeito em filiação ele está franqueado ali até certo ponto no caso de pessoas que não tem filiação o que é raro no mundo científico você poderia imaginar o seguinte essa pessoa precisaria ter um endosso de dois pesquisadores ou três com filiação mesmo no caso de pessoas com pouca que assim recém chegou recentemente na carreira científica você poderia também imaginar algo nesse sentido o fato é que isso ainda está muito aberto e a ideia é que os repositórios não funcionam como a revista não devem funcionar como a revista e o controle que é feito lá deve ser feito de uma maneira muito similar ao que fazem os curadores de qualquer coleção seja uma coleção artística ou uma coleção de dados você tem alguém que vai fazer um mínimo ali para impedir que o negócio fique digamos com muito ruído esse é o grande risco que corre os repositórios abertos que é o ruído de informações que não interessa um outro ponto o primeiro ponto que você comentou aqui que é mais uma etapa no processo de divulgação científica talvez seja mais uma etapa sim porque se imaginarmos como era há 10 anos atrás você preparava seu artigo e ligava com a revista e esperava hoje você tem a opção se quiser exercê-lo de pegar o seu artigo colocá-lo no repositório nessa vitrine que é o repositório para publicação deixá-lo ali algum tempo se for do seu interesse ou então imediatamente o BioArchive permite isso você fazer tranquilamente você pode colocar o seu artigo hoje amanhã ele vai estar disponível para o público e dois dias depois você já pode no próprio BioArchive você já pode escolher uma revista para enviar o seu artigo para publicação formal aliás a revista Memórias a gente estava até um tempo atrás com um problema de comunicação entre o software do BioArchive e o software do ScholarOne então a gente nunca pôde ficar lá como opção para quem quiser enviar o artigo em pré-publicação para a revista mas acho que o Cielo finalmente conseguiu negociar com o ScholarOne e então agora uma possibilidade de que a Memórias e várias outras revistas figurem internamente no BioArchive como opção para envio então isso é uma coisa bem interessante é mais uma etapa agora tem o aspecto é que na verdade essa etapa é apenas a antecipação de um passo que só aconteceria 3, 4, 5, 6 meses depois que é a visualização do seu trabalho para a comunidade porque no fundo é isso que interessa se a gente pensar bem assim por que eu publico por que nós como pesquisadores temos que publicar os nossos trabalhos é porque nós precisamos que os nossos pais aqueles que nos financiaram e aqueles que de alguma maneira tem interesse nesse tema saibam que esse trabalho foi feito e que possa utilizar aquilo para seguir adiante ou até para refutar aquilo então tem esse é o primeiro esse é o objetivo mais imediato isso deveria ser talvez a única preocupação de toda essa estrutura que é montada aqui para fazer o trabalho especial eu anotei aqui no segundo ponto você comentou apenas 10% receberam comentários de fato eu até achei que 10% é um número relativamente elevado eu não imaginava eu pensava que fosse um pouco menos no fundo não se espera muito que as pessoas vão comentar o seu artigo porque é uma questão de incentivo os incentivos que existem hoje tanto para os pesquisadores seja para colocar lá o artigo repositório como para aqueles que deveriam fazer avaliação daquele trabalho ou seja a revisão pelos pares da sua maneira mais natural que é você ir lá ler o trabalho e dizer esse trabalho que não está ok sem algum problema não existem na verdade os incentivos atuais não estão alinhados nesse processo então por exemplo vou trazer a situação aqui eu estou sempre citando o caso do IOC porque eu estou como eu disse eu estou numa campanha para convencer algumas coisas ali algumas pessoas a tomar algumas decisões é um processo muito difícil mas enfim estou insistindo por exemplo não há nenhum reconhecimento nenhum nenhum incentivo para que qualquer pesquisador do IOC coloque o seu trabalho em pré-publicação então veja hoje colocar um trabalho em pré-publicação você está assumindo um certo risco porque você está se expondo expondo a instituição etc então o que acontece se não tem o incentivo o sujeito não vai colocar porque ele inclusive vai questionar mas o repositório não tem fator de impacto o trabalho pode ser copiado eu vou perder aqui tudo é muito lento etc essas são as razões que eu já ouvi de colegas sobre esse tema então o que acontece seja para comentar seja para fazer uma clássica revisão pelos pares como normalmente você faz a pedido de um medidor ou simplesmente para repercutir aquele trabalho ali não existe os incentivos não estão digamos favoráveis a isso você não vai fazer e como dizem os economistas as pessoas respondem aos incentivos se você oferecer se as instituições respondem aos incentivos se você oferecer se as instituições oferecem os incentivos adequados as coisas vão acontecer dentro de certos parâmetros por último aqui a questão do DOI os repositórios já nasceram com o conceito de que cada informação que é colocada lá quer dizer cada documento que é colocado lá ele tem que ter digamos a rastreadilidade basicamente o objeto identificador é para garantir que você não tenha no dia que um servidor cair ou deixar de funcionar que aquele registro associado àquele documento não desapareça então essa é uma garantia agora tem uma outra coisa que começa a surgir agora que é o quanto que os repositórios estão preparados para serem perenes porque está todo mundo colocando lá e está todo mundo sendo estimulado até certo ponto mas essa questão nunca ficou muito clara qual vai ser a digamos a perenidade não sei se é essa palavra mas enfim qual vai ser a garantia que nós temos que aquela informação ali não vai desaparecer porque nas revistas mais ou menos enfim tem revistas que desaparecem mas de alguma maneira aquele artigo na época da revista impressa você tinha biblioteca hoje talvez tenha sei lá haver um repositório que guardou uma cópia e tal no caso dos pré-publicação dos repositórios existe essa questão que ainda nunca foi não foi equacionada de maneira assim de maneira muito clara seria mais ou menos isso é só aproveitando aqui já a revista assim eu respondi aqui já com o editor da memória depois para os demais nós desde 2017 que a gente oficialmente aceita artigos que estão em pré-publicação hoje de manhã eu estava conversando com a outra colega que é a Ana Carolina que é a co-editora também lá da memórias e eu estava dizendo para ela o seguinte nós temos que radicalizar o nosso processo editorial nas memórias e tornar tudo aberto revisão pelos pares aberta aceitar preprints deixar inclusive os artigos abertos enquanto estão em revisão e dados abertos a única questão que nós temos que equacionar é porque a atual estrutura do nosso site que está lento que tem alguns problemas ele não suportaria essa digamos esse processo essas mudanças todas então isso deveria ocorrer ao longo do ano mas o nosso objetivo ao longo desse ano e do próximo ano é digamos expandir ao máximo possível esse conceito de que a revista ali está tudo aberto sem filtros que não sejam aqueles dados pelo próprio trabalho e pela dinâmica daquela área para divulgação Luciana só quero agradecer muitíssimo ao Adi por ter respondido tantas perguntas e obrigada é sempre ótimo ouvir o ponto de vista de vocês ainda mais em uma revista tão experiente de um editor como você eu só queria te lembrar que a URGS em janeiro de 2020 é o terceiro link que o pessoal de ET disponibilizou para a gente colocou como política da pró-reitoria o incentivo aos alunos para a publicação de pré-print Obrigada Maravilha Olha só gente deixa eu só fazer um comentário geral porque já são 3h16 nós agendamos essa sala de web conferência até as 4h da tarde então eu queria fazer a seguinte proposta porque eu queria pelo menos reservar uns 15 minutos finais nesse momento para a gente ter uma reunião enfim um momentozinho de reunião em relação ao fórum para os próximos passos então eu ia propor o seguinte que a gente nós somos 3 inscritos eu, Marília e Mônica que a gente pudesse fazer enfim os nossos comentários e indagações e depois o Adeilton responde de uma forma geral eu acho que isso agiliza pode ser? Ok Também Marília Mônica ok? Então beleza Adeilton riquíssimo eu queria comentar que eu acho que esse formato aí que a gente está desenvolvendo em tempos de pandemia foi super interessante a gente está podendo fazer uma discussão mais aprofundada de um tema que é relevante para todos nós editores científicos executivos assistentes pessoal que trabalha realmente em história científica frente os estímulos e vamos dizer esse processo de indução que cada vez mais o Cielo também submete às revistas que fazem parte da coleção em relação a essa questão do pré-print eu tenho algumas preocupações que vão ao encontro do que a Elisa tinha feito com os comentários que ela tinha feito anteriormente em relação a essa questão da qualidade dos repositórios de pré-print um pouco assim olha nós como editores de revistas científicas sabemos que somos submetidos a uma série de processos de avaliação algumas coisas a gente concorda os indicadores a gente tem várias críticas mas a gente sabe que não são só os indicadores que medem qualidade tem várias outras questões que aferem a qualidade de uma publicação científica entre elas a questão do próprio corpo editorial de quem participa enfim o rigor que são feitas as avaliações esse processo de interação e tudo mais você mesmo colocou assim olha não são bem editores que cuidam dos repositórios pré-print são curadores tá certo e não necessariamente isso está totalmente organizado é num repositório pré-print tá então assim o que que hoje tá certo se coloca assim pra gente aferir um bom repositório de pré-print quais seriam as características tá certo que esse repositório possui pra gente dizer não tá ok podemos né na verdade nos orientar né pra buscar artigos que estejam ali repositados e tudo mais ali publicados e tudo mais né e como fica também viu então uma vez eu assisti a fala da Claude no evento lá do Cielo ela fez uma apresentação com foco no pré-print e ela tinha falado olha haverá uma mudança muito significativa no papel dos editores científicos né com a implantação do pré-print quer dizer nós não vamos ser vamos esperar passivamente a submissão nós temos que ir atrás desses artigos tá certo mas veja isso tá muito eu diria que tá muito relacionado também né com essa ó como organizamos esse repositório pré-print né e também como que critérios também vamos levar em consideração para aferir a qualidade desse processo que de certa forma é uma revisão aberta eu fico até em dúvida qual é a diferença do pré-print com um sistema de revisão aberta se eu pudesse até assim explicar um pouco melhor tá certo que a gente poderia até ver olha um sistema de revisão aberta e tal muitas vezes quer dizer não é não é raro né que um artigo em caderno seja publicado na sua terceira versão então de certa forma ele já tá dialogando né com o público né com vários né pareceres em várias rodadas e isso de certa forma é alguma coisa que se apresenta também nos repositórios pré-print só que no pré-print isso tá aberto tá com todas as dificuldades aí que a Elisa colocou né que realmente o pré-print não soluciona esse problema que temos tá de encontrar revisores e bons revisores ter boas revisões aí vem a minha outra pergunta tudo bem uma vez que o artigo tá lá foi lá submetido pro pré-print submetido a várias rodadas e tal quem diz que o artigo está pronto pra publicação são os editores científicos e uma vez que ele vai pra revista ele é submetido a novas rodadas de avaliação como é que é isso tá certo e por fim queria te colocar o seguinte bem cadernos é uma revista né é vinculada à área saúde pública saúde coletiva portanto uma área interdisciplinar quando a gente fala interdisciplinar não é que a gente só recebe artigos de pessoas com origens diversas né mas de fato a gente tem que respeitar né as distintas tradições né dinâmicas que envolvem a produção do conhecimento relacionada às diversas áreas né que compõem eu diria tá certo esse pensamento interdisciplinar da saúde coletiva que também tem uma especificidade que faz uma interface grande com os serviços também isso coloca a nossa comunidade acadêmica é uma comunidade que também tem essa interação com o serviço com o fazer né muitas das pessoas que submetem inclusive artigos para a caderno são pessoas que estão ali né inclusive vamos dizer estão na academia mas também estão nos serviços tá certo então veja essa então temos uma diversidade temáticas de abordagens de enfoque muito significativas tá certo e assim essa questão muitas vezes que se coloca da velocidade do ponto de vista de você produzir um conhecimento é algo que se faz necessário para determinados tipos eu diria de estudos que se apresentam na saúde coletiva mas talvez nem todos muitas vezes a pressa tá certo para finalizar um artigo né e a pressão para a publicação né repercute na má qualidade inclusive desse trabalho a gente percebe isso nós escrevemos inclusive sobre isso tá então assim quer dizer o pré-prende também não nos ajuda né a equacionar de certa forma isso na revista a gente tem outras formas né de lidar com esse desafio que tem a ver com a própria composição do conselho editorial né que é bastante diverso para dar conta disso tá certo para nos ajudar inclusive né com essa enfim diversidade de temas abordagens em foco que recebemos lá na revista tá então assim é eu diria que não sei como é que é essa questão dos pré-prints em relação a áreas do conhecimento que são interdisciplinares né e são enfim em uma grande praça também próximas às ciências humanas sociais e por fim essa questão da divulgação científica também que eu diria que é uma questão super importante né que hoje também é uma preocupação muito grande dos cientistas na saúde pública saúde coletiva enfim Marília pode falar muito melhor que eu sobre esse tema que tem acompanhado e atuado de perto né enfim fazer um esforço enorme né na revista para a gente se abrir a isso mas como é que fica essa questão porque também o pré-print não nos ajuda né em relação a isso que é uma melhor comunicação enfim uma maior interação com a sociedade que aí não é uma questão de velocidade é outra coisa né linguagem enfim outras estratégias é isso Marília foi eu acho que a gente tem que pegar devagar é o pré-print é não dá para você colocar no pré-print um monte de coisa que a gente que a gente está falando e acho que tem para mim o que está me interessando mais é a questão que a gente está falando e acho que tem para mim o que está me interessando mais é a questão cultural o pré-print na física tem ó e funciona exatamente assim o cara bota lá aí o outro vem critica o outro vem comenta quando vai para a revista é um artigo pronto né até porque digamos que é uma área que não sobra tanta gente assim então os pareceristas já estão lá entendeu já foi discutido na área do lado de cá você tem o bio-archive agora você tem o médio-archive também é a coisa primeiro não é a cultura então eu acho que tem quer dizer não vejo ninguém aspas perdendo o tempo para fazer qualquer comentário em um artigo pré-print a gente não consegue não aparecer entendeu e fica arrancando os cabelos para conseguir parecerista então eu acho que é uma questão da cultura da cultura de cada área por outro lado a nossa cultura é publicar nas revistas de ponta bom publicado na Lancer aquela porcaria daquele artigo entendeu que fala da cloroquina que virou um must entendeu que é uma bosta de artigo desculpem a expressão mas eu sou assim mesmo artigo é ruim é ruim mesmo eu estou dizendo que a cloroquina pode não pode ter feito mas ela está sendo usada quer dizer é um camarada que publicou na Lancet e que entendeu e que é e está fazendo um desastre na minha opinião na saúde pública até porque vira né vira um must aí fica os diferentes presidentes da república que tem um cérebro meio parecido falando que é a solução né é a panaceia você você tem isso numa Lancet tudo bem você tem isso num pré-print quer dizer vamos relativizar essas questões eu pra mim o que mais me quer dizer por outro lado quer dizer a revista qual é o nosso papel de editor porteira a gente está lá pra barreirar pra impedir coisas muito coisa errada a gente publica tá inevitavelmente não tem como como você falou no início mas a gente está lá pra dar um mínimo de controle de qualidade então por que que o caderno porque é o caderno porque tem trinta e tantos anos porque tem editores editorais super conhecidas na área então isso é o que valida o que está publicado lá dentro mesma coisa na Lancet só que tem muita diferença entre cadernos e Lancet a Lancet ganha dinheiro publicando aquela porcaria do artigo da Cloroquino que aquilo vai dar citação até pra refutar eu estou fazendo eu fiz um editorial o caderno já deve estar lá e quer dizer assim um artigo da Cloroquino aparente me recusa a citar certo porque eu não vou ficar citando aquele camarada então eu acho que na questão do pré-print o que está indo pro pré-print não é aquilo que já passou pela barreira editorial não é por outro lado essa barreira ela é muitas vezes inflacionada artificialmente ela é uma grande mentira tipo aspas lances cujo objetivo é conseguir citação não importa se está certo ou está errado são revistas comerciais não passou por essa barreira mas também não adianta botar no pré-print se a cultura não muda entre nós eu acho que nesse ponto se ela está fazendo um esforço grande não sei se eu concordo com toda a estratégia não vou nem entrar nisso mas a gente está fazendo um esforço grande para colocar isso em discussão e só isso eu acho que já é mérito eu anotei que eu queria falar ainda tem duas coisinhas espera aí é rápido a primeira experiência que eu tive com o pré-print foi na epidemia de zika gente o que saiu de bom dos pré-prints do bioarcaio é impressionante uma grande parte daquilo que foi publicado depois começou ali e eu achei sensacional quer dizer eu vivi ali olhando o que estava saindo no bioarcaio muito lixo sim muito lixo mas você tem que garimpar agora mesmo quer dizer eu estou com com a galera lá do processo e tal botando artigo no MediArchive entendeu porque são propostas que tem por objetivo enfrentar a epidemia enfrentar o problema que a publicação científica na sua maioria não tem esse objetivo a publicação científica tem por objetivo principalmente as comerciais conseguir citação então eu acho que eu acho que o pré-print ele está no meio dessa discussão inteira ainda que não é não é nada disso ainda como aí sim a gente no caderno está com a política de aceitar pré-print não estamos estimulando mas não temos nenhum problema de aceitar o pré-print como não temos nenhum problema de aceitar um artigo que vem de uma tese que está na Capes sério já está pública já está na Capes mas a gente aceita então eu acho que não é longe da nossa cultura e a gente aceita o que é longe é você trazer o debate para público e de fato voltar a acontecer o debate que eu quando era jovenzinha tinha muito debate artigo lá no departamento entendeu eu acho que a gente perdeu isso porque fica vou brincar primeiro não vou e cadê aquela confusão ainda uma coisa que eu gostaria de ouvir você acho que eu esqueci aqui os seus pontos só falta a Mônica Mônica fala aí oi você rapidinho oi você rapidinho bem eu fiz um assim eu tenho estudado vários repositórios de pré-print exatamente para saber quais os que repositório seria interessante para a revista para a nossa revista que é uma revista de humanas interdisciplinares repositórios que que abarcam mais a essa área mas eu não encontro discussões pode ser que eu não tenha conseguido filtrar porque também os repositórios não são fáceis da gente filtrar eles não são feitos para você fazer uma filtragem você filtra só por tema mas você não pode filtrar o que já foi publicado e o que não foi porque eu também encontrei muita coisa que já tinha sido publicado e queria saber se você tem tido uma experiência interessante viu experiências interessantes de debates no artigo pré-print que enriqueceram o produto final boa pergunta eu vou eu vou começar aqui pela responder a Marília e depois eu volto para você comentar os pontos que a Marília levantou e vou para a Luciana e volto no final acho que a síntese do que os incentivos praticamente todos os pontos que você colocou eles esbarram ou tem digamos o outro lado no nosso atual sistema de formação de pessoas e de produção de conhecimento o Brasil vou abrir só um rápido para eles porque esse também volta e meia a gente discute lá no IOC na Câmara Tecnica de Pesquisa do Paulo e o IOC representa muito bem isso os laboratórios do IOC que é praticamente toda a produção científica do IOC eu diria não tenho os nomes todos aqui mas em torno de 99% deve estar concentrada nos estudantes de pós-graduação mestrado doutorado há avaliações de que nesse formato alguma coisa pode não funcionar bem sobretudo a questão de quanto risco uma pessoa vai a um grupo para assumir então o que acontece aí é o incentivo que o indivíduo tem hoje para colocar o seu trabalho repositório está exatamente na direção contrária porque se ele sabe que o interessante é divulgar aquela informação imediatamente mas divulgar com qualidade ele obviamente vai pensar na revista tradicional com fator de impacto assim agora por que isso acontece no primeiro momento em parte porque ele é remunerado assim às vezes literalmente remunerado por publicar nesse processo então eu ouvi de uma colega pesquisadora questionei sobre colocar ou não o seu trabalho para a publicação ela disse muito claramente por que eu vou fazer isso se o programa de pós-graduação aonde como colaborador como docente se ele não se vai me punir de certa maneira porque ele não está previsto que o trabalho que está em pré-publicação ainda que ele tenha tido alguma repercussão alguma divulgação ele não vai ter nenhum reconhecimento porque o que os programas querem os coordenadores e toda a estrutura é artigo publicado formalmente e em revista acima de certo fator de impacto então esse conjunto de fato ele cria o que a Marília mencionou como questão cultural eu entendo que no nosso caso aqui tem existe esse desalinhamento dos incentivos a questão da barreira editorial de fato não ter editores ou não ter esse grupo que faz que aplique algum filtro isso cria um certo problema porque se normalmente nós editores já temos alguma dificuldade para fazer aquela seleção daquela quantidade de artigos que é relativamente pequena comparada com o típico preprint como o maior caio imagino eu fico imaginando as pessoas que estão ali fazendo essa curadoria certamente eu realmente não conheço internamente esse processo então nem posso falar muito exceto do que está lá no próprio site mas eu fico imaginando que é um se há um filtro há algum porque eu já tive um trabalho que não foi digamos considerado para exibição mas ele é um filtro assim muito amplo muito relaxado então de fato esse é o risco desse tipo de informação agora eu comentei no início o fato histórico lá nos Estados Unidos não ia ser mas além que se tivesse continuado por muito tempo seguramente nós estaríamos num outro patamar de divulgação científica só que aí há uma força se a gente puder definir melhor ou usar uma analogia entre de um lado o conceito associado ao repositório para print que é divulgação imediata versus o conceito tradicional que é a divulgação tardia mas com digamos o selo das revistas e se nós substituirmos esse selo da revista por grandes editoras com imensos interesses comerciais e não só e por implícito que pareça não só apenas as editoras como o Elspir e tal mas tem muita sociedade científica que por exemplo publicam a revista aqui no Brasil não é o caso porque enfim as nossas sociedades não tem tanto recurso assim mas essas grandes sociedades por exemplo nos Estados Unidos por exemplo a American Society of Microbiology que é uma imensa lá publica não sei quantas revistas elas ganham muito dinheiro com isso também só que obviamente não tem fins lucrativos e tal mas uma parte desse recurso acaba financiando uma parte das atividades daquela sociedade então no final isso se junta a esses outros interesses tipicamente comerciais então o que nós temos aqui nesse processo é uma força que vem da academia propriamente dita ou digamos aqueles que estão querendo tornar esse processo um pouco um pouco melhor vamos dizer assim e aí enfrenta o lobby poderoso daqueles que não querem perder digamos receita basicamente hoje se for sintetizar o embate que está acontecendo no meio editorial científico eu deveria de um lado tem esses inovadores e esses digamos idealistas talvez sejam muito mais idealistas que acreditam no potencial desse processo para melhorar a comunicação científica e que enfrentam a forte resistência das grandes editoras e também de algumas sociedades porque elas têm a perder que o problema hoje se trata assim quem é que perde com essa ou melhor quem é que deixa de ganhar com o avanço dessa forma de divulgação científica mais aberta se a gente pensar por exemplo eu vou citar um número aqui que para mim esse número toda vez que eu penso nele ele me incomoda muito e é chocante assim no nosso contexto o IOC gastou o ano passado 1 milhão e 250 mil reais pagando artigos da 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 e outras editores são todos acessos abertos e tal mas custa caro e esse ano vai gastar mais no mínimo 1 milhão e 200 costa o vídeo do dólar nem sei mais quanto eles vão gastar o fato é que esse é essa é uma discussão por exemplo que se o IOC se alinhasse alinhasse os seus incentivos para estimular os pesquisadores a começar a colocar primeiro exibir os seus trabalhos em qualquer base de dados abertos tipo repositório perprint ou algo similar ele começaria inclusive a ter um ganho financeiro porque teria menos pressão chegando a deduir para pagar ativo então a questão das do quanto que do custo de divulgar de divulgar os resultados da pesquisa que é isso no final que nós estamos falando tem um custo esse custo hoje tem que ser levado em consideração na hora de escolher o modelo então eu acho que de fato tem que ter um debate amplo sobre isso eu estou esperando inclusive que a presidência da Fiocruz já tivesse oficialmente uma posição sobre isso quando eu digo presidência assim as pessoas que estão ali tomando decisões nessa forma de divulgação científica porque isso trata-se porque isso trata-se no final de romper algumas questões tipicamente culturais porque estamos falando de pessoas que foram treinadas no modelo físico da divulgação científica o artigo impresso naquele formato aliás isso é um tema interessante que com todos os avanços tecnológicos que nós temos hoje mas se a gente olhar a forma como as revistas todas elas se apresentam eletronicamente é apenas a versão eletrônica do artigo impresso o formato está lá não muda se você imprime ele fica igualzinho ao artigo de 30 anos atrás então assim está faltando ainda a revolução nesse sentido isso começa a mudar os pontos que a Luciana comentou que eu anotei todos eles eu vou tentar passar rapidamente para não avançar muito aqui no tempo é o seguinte a qualidade dos repositórios eu não tenho conhecimento pelo menos dos repositórios que eu uso com visita mais frequência que é o barcaio o médio barcaio assim explicitamente não há um parâmetro de qualidades nós fazemos esta verificação fazemos esta implicitamente eles devem cuidar para a questão do plágio ou algumas coisas tudo aquilo que pode ser automatizado o repositório vai fazer porque eu não consigo imaginar um grupo de pessoas analisando 15, 20 mil artigos manualmente se você não tem lá o apoio de tecnologia para fazer isso isso não vai acontecer eu acho que sim isso lá eles vão fazer a questão se esse repositório ele tem digamos boas práticas de novo não sei dizer explicitamente ou especificamente se existe em trás de parâmetro mas o que eu tenho utilizado para poder separar aquilo que pode ser uma boa iniciativa daquilo que pode ser mais um me too nesse processo porque já tem isso acontecendo é quem está financiando esse processo quem são os ideais quem foram quem são as pessoas que estão organizando propondo isso então no caso do bioarcagem por exemplo ele foi instalado no Cold Spring Harvard Laboratory em Nova York ele tem por trás portanto é uma instituição que inclusive publica revistas convencionais etc tem toda uma tradição e uma história de grandes contribuições na pesquisa biomédica então são pessoas de fato que estão assumindo um certo risco propõe algo que na ciência biomédica era muito visto como algo indesejável pelo menos sem chance de implementação mas para mim funciona já isso já é um bom sinal mas por outro lado eu já vi essas editoras que surgiram na esteira do movimento acesso aberto com o artigo pago pelo autor que já tem os seus preprints e aí eu já dei uma olhada neles ali claramente você tem ali digamos uma operação comercial é como fazendo uma analogia é como imaginar hoje os grandes jornais brasileiros que estão lá tem a sua versão impressa por exemplo você está aqui no jornal Globo que tem o seu portal de notícias assim que é aberto para todo mundo G1 você vai lá está tudo lá tem a sua qualidade mas aquilo ali na verdade nada mais é do que um suporte para a grande operação mediática daquele grupo então o que está acontecendo no mundo dos repositórios é que algumas editoras que são estritamente comerciais que estão ali para digamos gerar dinheiro literalmente elas estão começando a utilizar os repositórios a montar a oferecer repositórios de pré-publicação como forma de garantir que aquele artigo que foi instalar se o autor decidir digamos formalmente publicá-lo ou seja solicitar a revisão pelos páreos ele vai digamos a tendência é que ele publique com aquela revista e pague por isso então seria talvez uma estratégia metodológica ou mercadológica no caso do nosso do Barcav e outros nessa condição os critérios seriam quem está por trás desse negócio como é que está por trás desse negócio como é que é o mecanismo de financiamento no caso do Barcav por exemplo o Facebook a fundação criada pelos criadores do Facebook estão apoiando financeiramente além de outras instituições então ele tem um certo caráter que dá digamos alguma credibilidade e a outra coisa em relação a questão da qualidade é que é uma coisa que é intangível é a percepção da comunidade de que aquilo tem valor um sinal para mim de que o movimento para que a gente começa agora sim tem credibilidade foi quando acho que um ano atrás talvez talvez tenha sido um pouco antes mas o meu registro hoje um ano atrás quando a revista Nature que era uma revista que no início até se opôs ou fez algumas reservas ao movimento for print eles começaram naquelas notícias que eles divulgam semanalmente por e-mail a fazer referência comentários de artigos que já estavam no barco ou seja uma revista tradicional como a Nature começa a reconhecer que a informação que está lá que não passou pela revisão e que eles não vão publicar porque aconteceu isso já aconteceu de artigos que eles não publicam e eles fazem a referência então eles começam a reconhecer aquilo como uma fonte válida então isso para mim é um sinal de que esse movimento ou essa iniciativa ela de fato tem já o importante elemento que é a credibilidade das organizações e instituições que compõem esse meio editorial então isso definiria no caso a pergunta aqui que características tem um bom repositório nesse momento eu diria isso que quem é que está por trás dessa organização por exemplo eu não vou ter a menor dúvida que quando entrar em funcionamento o pré-proindiciel que eu abaixo uma excelente iniciativa aqui para o Brasil e não só aquela de Pamela que ela tinha de um modo condissurgo de um modo geral ele vai ter esse rito de credibilidade porque o Cielo tem o apoio das principais organizações científicas do Brasil dos financiadores então ele vem com esse selo de qualidade que já é testado e provado com todas as críticas que a gente possa fazer o Cielo mas ele é efetivamente uma importante organização para o nosso meio então seria esse o critério você pergunta comenta sobre a revisão aberta e o pré-print são duas coisas diferentes a revisão aberta o pré-print na verdade ele nasceu não foi nem com o intuito de fazer a revisão aberta assim originalmente o conceito é divulgar imediatamente a informação e esperar que a repercussão e a circulação daquela informação pela comunidade da área possa ter algum retorno isso seria digamos a generalidade da iniciativa tanto que até hoje eu não conheço nenhuma iniciativa que pudesse transformar os atuais repositórios em locais onde ocorresse revisão aberta em um cenário que a gente está imaginando no futuro é possível que o pré-print seria apenas a metade do caminho para esse processo que é o editor e a revista é que efetivamente vai conferir esse selo de qualidade fazendo a revisão pelos pares então talvez o papel que caberia no futuro próximo às revistas às editoras é isso organizar essa informação que está lá exposta nessa grande vitrine que é o pré-print e digamos dar-lhe a qualidade ou pelo menos assegurar que alguma informação ali não fique para sempre sem a devida correção então a gente pode já imaginar que os editores no futuro poderiam ser também esses digamos auxiliares da autocorreção científica os aceleradores desse processo já que a informação já está lá ou seja a revista hoje ela já perdeu um dos seus digamos um dos seus pilares que é o pilar da novidade a própria Nature por exemplo Science ela já para alguns ativos quando chegam na Nature já estão lá três meses no bairro Arcádio pelo menos ou por aí então assim essa primazia de divulgar informação a revista já não é mais exclusiva algumas ainda mantêm isso mas em geral ela teve que anunciar isso não ela perdeu isso contra a vontade porque se dependesse só dos editores não ia acontecer o papel dos editores da revista ainda é parece ser muito tempo relevante nesse processo ou seja ela vai continuar tendo aí você pergunta quem disse que o artigo está pronto para publicação esse é um outro ponto importante porque nesse nosso processo o que nós fizemos ao longo dos últimos 50 anos talvez se for um pouco mais adiante talvez nos últimos 300 anos quando surgiu a primeira revista o que os pesquisadores fizeram e as instituições de pesquisa foram terceirizar a divulgação da informação aliás terceirizar no nosso caso aqui no caso da Fiocruz por exemplo é recente porque se a gente pega por exemplo a Fiocruz ou o IOC o antigo IOC até 1970 por aí praticamente toda a produção toda não mas eu diria uma parte expressiva da produção científica da Fiocruz da época iria para as memórias do Instituto Oswaldo Cruz até eu tenho certeza que até a década de 40 30 40 talvez 99% do que os pesquisadores do antigo IOC publicavam estavam lá na memória alguns iam para outras revistas o Carlos Chagas publicou fora da memória mas essencialmente a revista institucional então isso na prática significa que essa terceirização ela é relativamente recente só que ela veio com todo um conjunto de incentivos e de estímulos porque hoje as instituições simplesmente terceiram a sua produção científica a divulgação dela o que nós estamos percebendo agora e eu citei no início duas iniciativas as plataformas de publicação pode ser um retorno a esse processo eu disse que estou numa campanha para isso na verdade eu estou tentando convencer a diretoria do IOC a apoiar a ideia de que uma parte expressiva da produção científica do IOC poderia estar por exemplo numa plataforma de publicação com revisão aberta pelos padres e com toda a qualidade e rigor que você teria em qualquer outra revista então são dois processos diferentes o prefeito pode funcionar como uma vitrine simplesmente está lá a questão de quem vai depois decidir se o artigo vai para a revisão aberta ou não é o próprio autor e isso nos leva a um conceito que é nesse novo cenário de ampla informação tudo aberto os pesquisadores as pesquisadoras todo mundo envolvido nesse processo ele de novo ele retoma ou ele traz a si a responsabilidade de decidir quando onde e como ele quer divulgar a sua a sua o resultado da sua pesquisa esses processos eles vão acontecer muito estão muito dependentes dos incentivos que eles vão receber para isso então no dia por exemplo que a CAPS ou o CNPq disser o seguinte nós vamos dar um adicional para cada pesquisador que colocar os seus trabalhos imediatamente em preprint você não tenha dúvida de que o cenário aqui no Brasil vai mudar assim rapidamente vai estar todo mundo tentando identificar qual o melhor preprint qual o melhor repositor etc então é uma questão que eu acho agora não é nem mais técnica é política é os tomadores de decisão nesse nível entenderem que você pode moldar um pouco essa cultura atual para se ajustar a esse novo cenário as revistas obviamente vão ter um papel também nesse processo você pergunta se os preprint ajudam na interdisciplinaridade diversidade de áreas e velocidade de produzir conhecimento aqui tem um outro tema que talvez a gente até pode ter uma sessão específica para isso mas é o seguinte hoje os pesquisadores quer dizer a ciência de modo geral está excessivamente produzindo artigos já tem inclusive alguns estudiosos do tema colocando isso em certos veículos fazendo uma chamada para pesquisadoras pesquisadores publiquem menos porque isso está tendo uma série de de efeitos o mais próximo deles que a gente sente é dificuldade de se encontrar revisores porque enfim está todo mundo sendo demandado para avaliar trabalhos que muitas vezes não deveria sequer ter saído ali daquele local de ter chegado ali porque são irrelevantes não acrescentam nada existe aí o lado o lado financeiro dessa questão porque com o surgimento do modelo o autor paga isso criou um mercado que não tem barreiras você pode criar uma revista hoje aqui se você quiser você cria facilmente uma revista dessa então o que significa mais um sorvedor de artigos então no final os repositórios de publicação pode ter uma contribuição importante nesse sentido porque se está tudo aberto se você pode colocar o seu artigo lá na hora que você quiser você considerar adequado você tem um controle disso e você pode depois solicitar algum tipo de avaliação dos seus padres estando o artigo lá você não tenha mais aquela pressão para poder publicar a qualquer custo porque se você não tem barreira uma das razões pelas quais a gente tem que estimular a publicar a qualquer custo é a barreira do selo que a revista oferece a revista está te dando um selo de qualidade do seu trabalho então você vai ter todo o estímulo para poder vencer aquela barreira quando você editou e revisou do seu trabalho relevante então essa eu acho que no final os preprints permitirão essa diversidade das áreas esse encontro e ao mesmo tempo essa velocidade de produzir conhecimento ela vai digamos reduzir um pouco a sua necessidade porque o que a gente precisa hoje não é de velocidade da produção de conhecimento nós precisamos hoje é de eu diria três coisas primeiro profundidade os artigos hoje são ressalvadas as especificidades de cada área mas em geral são superficiais pelo menos a minha experiência como editor é de uma superficialidade que para mim eu fico pensando por que as pessoas estão gastando tempo e dinheiro criando expectativas nos jovens pesquisadores publicando isso então essa é a primeira coisa profundidade a segunda coisa é rigor falta rigor nos trabalhos o terceiro criatividade então essas três coisas elas não combinam com a ideia que você tem que produzir cinco, seis, dez artigos por ano para cumprir cotas que os programas não combinam ou você tem números que é o que nós temos hoje ou você vai ter esses três elementos ali distribuídos em publicações adequadas então eu entendo que eu vejo hoje que os repositórios eles vão contribuir com isso na medida em que se eu não tenho mais a necessidade de preencher aquela cota mas eu tenho sim a obrigação de fazer aquele trabalho com profundidade rigor e a criatividade se for eu vou colocar aquele trabalho no momento em que ele estiver adequado para fazer uma referência a um antigo comercial do Fusca na época do Itamar Franco que era de 0 a 100 km por hora no tempo necessário ele ia levar sei lá quanto tempo para sair era uma referência aos carros da época que era muito mais rápido sei lá 10 segundos você tinha 100 km por hora mas o Fusca levava enfim o tempo que ele precisava levar resultado os pré-print tem uma contribuição efetiva nisso agora eles têm que ser incorporados o conceito não diria a ideia do repositório em si mas o conceito de que a informação primeiro tem que ser divulgada e depois é repercutida e repensar essa noção de que se está publicado pela revista XYZ nada mais a discutir acabou isso é uma das grandes é uma das inverdades desse século XXI final do século XX que a gente está vendo pelo contrário o número de retratações ou retrações de artigos que acontecem todos os dias e todas as semanas é absolutamente enorme considerando o número de publicações atuais a questão da Mônica de fato você comenta que não há discussões sobre como os pré-prints estão repercutindo a si mesmo ou análise do ponto de vista do ponto de onde eu consigo acompanhar algumas revistas digamos tradicionais no sentido do formato elas em algum momento elas fazem ou publicam opiniões e textos sobre a relação que artigos publicados em esquema per-print apresentam depois de um certo tempo etc então só que esse é um debate que ainda está muito restrito ao digamos ao bibliometrista ao sujeito que se interessa por exemplo qual é o percentual de artigos que foram depositados no bio-archive que depois vão ser efetivamente publicados como é que esses artigos estão sendo repercutidos nas outras mídias sociais então esse debate eu acho que ainda é digamos muito especialista muito especializado agora isso para mim tudo se resume eu estou sendo muito repetitivo no tema mas é porque isso resume a questão dos incentivos ou das duas forças porque as revistas tradicionais que vão repercutir pre-prints elas não na verdade não vão enquanto opinião ou enquanto debate ela não vai produzir vai gerar provas toda a si mesmo por exemplo nenhuma revista vai mostrar que o modelo que ela está publicando é inferior ao que o pre-print está quer dizer ao caminho que o pre-print está vindo elas só vão fazer isso no momento em que perceberem que tem vantagens isso por exemplo é o que aconteceu no debate envolvendo o chamado plano S que não passa diretamente pelos pre-prints mas tem a ver com o modelo de acesso aberto eu vi logo quando a notícia saiu do plano S pela União Europeia os editores da revista Science publicaram uma nota questionando uma nota duríssima contra o plano S que também não é a solução na verdade só acho que só amplifica o problema que a gente tem hoje mas isso no fundo a gente tem essas duas forças que estão sendo digamos que estão em barras e o que eu acho que está faltando aí é a medração que estão em barras e o que eu acho que está faltando aí é a medração das instituições de pesquisa por exemplo eu penso por exemplo que a Feguluz não devia não devia estar silenciosa nesse debate que está acontecendo ela tinha que ter uma posição não sei quem vai capitanear isso mas enfim isso não poderia estar assim cada unidade ou cada pesquisador decide não isso tinha que ser uma posição formal do tipo temos essas possibilidades aqui e essa é a nossa digamos recomendação os nossos princípios alguma coisa que está acontecendo nesse momento isso enfim cada um está tomando as suas iniciativas você me fala de pergunta de experiência interessante sobre o uso de pré-publicação eu não posso falar assim como pesquisador e como editor são duas experiências muito diferentes a primeira eu logo quando surgiu o bio-archive eu fui um entusiasta porque era aquele cenário em que eu sempre quis ver como pesquisador quer dizer como consumidor e usuário de informação científica o acesso imediato eu tive várias experiências ruins uma delas eu estava no Panamá e precisei consultar o meu próprio artigo que estava lá publicado na certa revista Deus Filho e ele na época que eu publiquei ele foi publicado no modelo tradicional só que aqui no Brasil por conta do periódico eu tinha acesso mas no Panamá não então quando eu precisei consultar o artigo lá estava tudo eu não conseguia e eu falei que era o meu próprio artigo aí eu imaginei que eu tivesse a cópia no Arca de fato tem uma cópia no Arca mas também ela está por alguma razão como é aquela o PDF original ele eu não conseguia ter acesso então eu fiquei assim mas que coisa absurda na época não tinha o movimento estava ainda em ascensão o movimento acesso aberto eu não conseguia acessar esse artigo eu tive outras busquei outra fonte consegui mas me indignou o fato de eu não poder acessar essa informação que eu mesmo tinha gerado com recursos totalmente públicos não tinha nada ali que pudesse justificar aquela barreira exceto o selo daquela revista que entendia que ela tinha que bloquear o seu acesso então foi a partir daí logo depois surgiu o repositório de pré-publicação eu achei aquela ideia maravilhosa o próprio acesso aberto o conceito você pudesse também já é mas o conceito da pré-publicação que você pode finalmente assumir o controle do processo do caminho que o seu artigo vai ter e não terceirizá-lo como nós fazemos hoje em troca de um suposto selo de qualidade ou selo de aceitação então essa é uma experiência do ponto de vista pessoal como editor nós fizemos a abertura o anúncio de que estavam aceitando o pré-print e aí tivemos pouca aceitação na verdade poucos autores nos procuraram informando que tinha artigos em pré-publicação acho que eu não consultei o último número mas talvez não mais do que três ou quatro que efetivamente disseram o artigo está lá no baior-arcaio a gente quer publicar eu imaginava que isso pudesse ter uma uma repercussão um pouco maior porque a ideia era que o autor colocasse o seu artigo lá em pré-publicação nos solicitasse para fazer né esta avaliação do artigo lá e assim a gente e aí ele seria poupado do trabalho de de ter que submeter o seu artigo ali completo naquele formulário que a memória usa na escola que é extenso é cheio de perguntas e acontece muito a vez do cara do grupo ali submeter o artigo hoje e amanhã quando a gente olhar às vezes o artigo está totalmente fora do escopo bom o sujeito não leu direito a nossa publicação mas mesmo assim ele teve aquele trabalho vai indicar cinco revisores vai preencher uma série ele tem que responder por exemplo por que ele está escolhendo as memórias qual é a hipótese do trabalho dele e por que ele acha que ele vai relevante então isso muitas vezes ele gasta ali sei lá algumas horas fazendo isso para no dia seguinte ele receber a resposta dizendo que o artigo os editores não consideraram prioritário na nossa seleção seleção semanal que a gente faz então a ideia é se ele olha coloque o seu artigo em pré-publicação nos avise que nós que esse artigo está lá a gente vai dar uma olhada o artigo está tudo a base de um clique se for interessante aí sim nós te convidamos a colocar essa experiência ela não enfim não para usar um termo não vingou por alguma razão não caiu no gosto aí digamos popular e ficou fica apenas como referência então não foi assim o resultado desejável eu esperaria que tivéssemos uma resposta mas eu atribuí só a questão dos nossos incentivos para os pesquisadores que ainda está muito centrado no conceito de um editor três revisores tem que avaliar o seu trabalho senão nada feito isso para mim é o que tem que mudar porque não é efetivamente o que vai garantir o bom destino do seu trabalho ele apenas facilita mas não é garantido nossa ótimo né gente riquíssimo esse debate todo que bom que foi tudo gravado né de Hilton pois é muito bom porque depois também a gente vai poder ouvir com calma acho que realmente as suas colocações e também toda a interação que foi possível fazer aí com você foi realmente muito rica tá eu assim só queria deixa eu perguntar para o Rodrigo Rodrigo a gente pode ficar assim sei lá mais uns dez minutinhos eu não sei como é que é esse esquema da reserva da sala de videoconferência Luciana sim eu perguntei para ele podemos mais sim tá ah então tá bom então gente mais um pouquinho só porque também senão eu já realmente a minha experiência agora nessas salas de videoconferência é que mais do que duas horas a gente não aguenta né porque vai ficando cansativo até porque eu acho que a gente não sei fica mais concentrado né também não sei desgasta um pouquinho mais então eu só queria é só pegar retomar um pouquinho gente a reunião do último fórum tá onde a gente traçou assim um cronograma né de de encontros talvez no próximo encontro a gente não sabe né a gente vai estar ainda né nesse ambiente nesse espaço virtual não sei não sabemos é a gente colocou como uma próxima uma possibilidade de discussão num próximo encontro o tema da divulgação científica né é convidando aí a Luisa Massarani para fazer uma apresentação é a próxima reunião estaria marcada para o dia 3 de junho tá é isso gente confere Oi tô abrindo aqui a nossa planilha mas assim é mês par então junho divulgação científica os nomes que a gente propôs Luisa Massarani a Tayane Oliveira era isso né Tayane Oliveira sendo que o Igor ficou de entrar em contato com ela não é isso isso posso relembrá-lo já que hoje ele não acompanhou aqui com a gente a discussão porque teve um outro compromisso mas sim e eu acho que junho gente início de junho vamos estar nessa dinâmica é ainda muitas incertezas sobre tudo né mas acho até que funcionou bem né gente se tivermos que fazer nesse formato obviamente teria que ver a agenda dessas pessoas que a gente identificou como pessoas interessantes para falar sobre o tema né é é Calu só então relembrando então é quem ficou interrogado do convite a Luisa Massarani é Camilo por ser da mesma unidade COC e por ter sido o Igor a sugestão da Tayane Igor né ou eu barra Recis né então a gente pode correr atrás sim de conferir se elas têm agenda nesse dia beleza outra coisa que eu queria comentar gente alguma alguma colocação em relação a isso posso é deixa eu falar só mais uma coisinha então é a gente estava falando das revistas vai ficando cansativo sim passar muito mais do que isso é mas eu queria sugerir então é né tá falando da rodada das revistas como é que elas estão se relacionando com o pré-print a gente tem aquela nossa planilha é vou relembrar o link é que a gente compartilha em que ponto nós estamos em relação a determinados assuntos para juntar força para enfrentar algumas dificuldades né por exemplo acho que podia ser uma linha dessa planilha assim como a gente se relaciona com o pré-print respondendo o nome da Recis foi opção nesse momento a gente não aceita ainda é textos que tenham sido publicados em pré-print eu sei que cada vez mais a Cielo tem também incentivado isso um plano de 3 a 5 anos é na verdade um todo um direcionamento para para a ciência aberta que não envolve o que envolve várias outras mudanças de dinâmicas né principalmente na revisão aberta que também vai ser uma coisa complicadinha de se fazer então estou dando um informe da Recis sugerindo que a gente se notizar na reunião pode fazer lá esse complemento na planilha que está um bocadinho desatualizada então essa planilha podia ser encaminhada para todo mundo de novo né Elisa para ver se a gente atualiza então sim vou é que eu sou meio lerdinha aqui de catar o link e colocar aqui de novo mas eu posso mandar via e-mail é uma dinâmica nova para mim também esse modelo de reunião posso mandar via link ela está com os dados antigos vocês vão lembrar a gente atualizou setembro outubro muita coisa já foi acontecendo e tem uma outra coisa que a gente nós fizemos uma nós nas últimas reuniões tentamos estruturar assim o fórum enfim as pessoas que colaboram também com o portal né em GTs em grupos de trabalho para a gente poder trabalhar com mais profundidade alguns temas que a gente acha que são importantes né do ponto de vista da publicação da editoria científica então foram constituídos três GTs né eu queria reforçar né o quanto a importância das pessoas de certa forma contribuírem com esses GTs né porque eles serão importantes até para o desenvolvimento dessas atividades não só essas né mas para essas estratégias de colaboração e reforço mútuo entre as revistas né que eu acho que é o o nosso principal objetivo no âmbito do fórum né a lei da sua constituição né seria a gente tentar de alguma forma ter essa organização né para trocar entre a gente mas também criar algumas estratégias comuns conjuntas de fortalecimento mútuo né essa questão que eles atrás é importante até porque a gente vê a situação das revistas né no âmbito do GT de um dos GTs que foi constituído aquele da editoria nós fizemos uma reunião mês passado e achamos que seria importante que uma das atividades desse GT é tentar reunir um material que fosse de referência para alguns temas que a gente acha que são importantes no âmbito da editoria científica então a gente achou que seria legal tentar organizar esse material em função dessas sessões então já foi feito um esforço de reunir uma bibliografia sobre o tema do pré-print que está disponível lá no Google Drive e depois posteriormente a gente quer ver se abre uma aba no portal biblioteca reunindo não é isso Fátima reunindo esse material bibliográfico de apoio tá certo essa discussão que a gente faz entre a gente mas também que pode ser útil para outras pessoas outros editores que enfim tem no portal também uma referência né vamos dizer para buscar informações qualificadas sobre o tema da publicação editoria científica tá e o que mais e o que mais acho que é isso Fátima quer colocar alguma alguma questão adicional a Denilton acho que eu já falei demais então aproveitar para agradecer a oportunidade eu mencionei que estou em algumas campanhas de convencimento então eu tenho aproveitado essas oportunidades para levar essas possibilidades à aqueles que de fato poderiam fazer aí algum apoio e é isso eu estou à disposição em qualquer momento que vocês desejarem mais esclarecimentos ou até enfim propor alguma iniciativa porque já aproveitando só para encerrar também uma das possibilidades que a gente poderia aí já pensando em termos do fórum de editores acho que nós comentamos isso na última reunião que a gente se encontrou lá na MIOC era o conceito de plataforma de publicação para a Fiocruz claro que tem assim as diferenças entre as revistas e algumas operações que não podem ser simplesmente horizontalizadas mas tem muita coisa que o conceito de plataforma de publicação ele acaba sendo ele permeia todas as atividades das revistas então eu acho que esse é um conceito que deveria ser trabalhado na medida em que algumas atividades por exemplo a recepção dos artigos né e se o modelo depois for adotado a revisão aberta por exemplo então a recepção do artigo a revisão aberta e o acompanhamento do que acontece com aquele artigo tudo isso estando exposto ali essa plataforma ela seria ela oferece a possibilidade de que qualquer revista possa fazer isso respeitada aí a sua especialidade de área etc mas esse modelo ele tranquilamente aceita isso então só que isso implica uma mudança digamos de de enxergar o processo editorial porque agora você teria assim a uma ao invés de ter você vai ter lá o selo da revista as suas características mas uma coisa que é a cara seria a mesma né é como a gente entrar por exemplo no em uma revista o portal por exemplo da sei lá dessas grandes editoras não importa qual é a área da revista ela tem sempre a mesma cara porque ali é uma é uma fábrica né assim uma produção no modelo que eu diria quase fordista né você chega ali coloca a revista a característica e daí pra frente o processo é mesmo no caso que a gente teria que essa possibilidade do ponto de vista estrutural ter uma coisa comum a Deilton deixou só fazer um comentário assim porque nós criamos assim três retens tá no âmbito do fórum um é esse GT de editoria né que a gente isso tá lá no nosso relato aí né a ata da última reunião mas assim um deles seria esse que seria teria essa atribuição de reunir informações pra aprofundar determinados temas de interesse né da publicação de historias científicas um outro GT que é o GT que a gente denominava como GT de pauta que seria aquele tá mas teria como um objetivo definir quais são as matérias né que deveriam ser divulgadas no âmbito do portal né que tem forte interface conosco obviamente né nosso instrumento vamos dizer assim né é um instrumento e tem um outro GT um outro GT que é de processos e serviços que eu acho que assim a intenção desse GT é justamente tentar aprofundar né o que que seria necessário pra gente evoluir pra isso que você tá dizendo aí de uma plataforma né então tem algumas pessoas que já se candidataram pra participar desse GT eu acho que seria super legal se você pudesse contribuir também tá com esse GT porque assim em outros momentos no âmbito do fórum né nós conversamos sobre isso acho que o Moeman também né naquela época tinha muito essa preocupação quando ele participava do fórum não é e trazia também enfim eu acho que é isso é uma preocupação que é válida e ainda é super pertinente cada vez mais né frente inclusive a esses sei lá contextos que a gente vive né de restrições e tal como seria importante a gente caminhar pra alguma coisa mais que pudesse inclusive otimizar também determinados recursos entre nós né então assim eu acho que tá aberto aí esse convite pra sua participação a ideia desse GT tá seria justamente essa deixa eu pegar aqui quem ficou nesse GT ficou Camilo a Yolanda João a Fátima então enfim se você pudesse assim colaborar com esse GT obviamente assim fala olha só tem só uma coisa Rita tá inscrita Fátima tá então eu só queria fazer esse comentário Rita fala depois a Fátima só pra finalizar Luciana depois deixa Fátima falar e aí eu concluo porque tem a ver com essas questões operacionais mesmo dos fóruns à distância tá deixa a Fátima concluir aí você finaliza e aí eu dou o aviso ok na verdade você acabou né antecipando a minha fala eu ia chamar a Yolanda pra participar do nosso GT pelo que eles já avançaram pelo que quais são os desafios os obstáculos que eles sabem né que existe nesse caminho pelo aprofundamento acho que seria muito importante estar com a gente era isso tá ok eu estou participando também acho que pode contar com ele então Rita pode dar os informes operacionais desses nossos encontros vai então gente é o seguinte agradeço a todos e todas a Deilton se você puder depois compartilhar alguma apresentação desse material que você tão brilhantemente conduziu a gente agradece porque vai enriquecer né a nossa documentação com relação com relação com relação a gravação assim que o link ficar disponível a gente vai avaliar vai verificar tudo direitinho e depois compartilharemos junto com a memória e por último é o seguinte sim Luciana podemos salvar esse chat eu já inclusive já estou salvando por último é o seguinte o ambiente da plataforma de webconf dado ao momento na Fiocruz as inúmeras demandas o sistema de tecnologia está orientando a usarmos a plataforma Teams que é uma plataforma que nem todo mundo está familiarizado então eu recomendo fortemente que a gente faça testes os grupos de trabalho para que caso no próximo fórum a gente não possa utilizar o sistema de web da RNP a gente tenha o Teams já bem assim na medida do possível familiarizado tá gente não é uma ferramenta tão difícil mas também não é tão simples para quem como nós está começando a navegar nesse momento então fica a dica exato a gente pode começar a se permitir inclusive em algumas pequenas reuniões a gente começar a usar isso para a gente estar com isso mais intrínseco né no nosso dia a dia é isso e com relação aos apontamentos eu vou fazer a memória quem já puder compartilhar as perguntas por escrito aquilo tudo que foi tratado aqui e vem para o meu e-mail e depois a gente consolida e depois vocês vão estar adicionando uma outra informação que vocês achem relevante que tenha faltado ok obrigada quer falar Fátima a revista do IBIC de Ciência de Informação Alice ela vai abrir um número temático chamado perspectivas e desafios informacionais em termos de pandemia do Covid-19 como que cada como que cada pesquisador ou profissional de informação como é que ele vê hoje esse movimento como é que a informação pode servir para a ação como é que ele pode ser relato de caso pode ser uma revisão qualquer tipo de trabalho que relate uma iniciativa sua ou institucional uma avaliação até do movimento da comunicação científica aí então se quiser participar aí está aberta a chamada até o dia 15 de agosto eu estou aqui colocando no chat que nós lá em cadernos adquirimos essa ferramenta Zoom tá que enfim tem sido muito útil né obviamente para a gente aí nesses tempos e também enfim eu acho que não sei eu acho que não tem nenhuma objeção né se a gente a gente pode usar essa ferramenta para os próximos encontros sem nenhum problema tá tem funcionado muito bem todas as reuniões que a gente que a gente tem feito tá com o Zoom estão dando certo tem possibilidade de gravação também né e tanto do que a gente coloca aqui no chat quanto do que né conversamos né na reunião então enfim eu acho que admite até 100 participantes quantos tivemos aqui eu nem eu nem contei mas eu acho que hoje teve um número bastante significativo aqui a gente contabilizou 19 19 participantes foi bom foi bom isso aí é um bom número é cadernos eu acho que teve uma hora lá que a gente entrou depois saiu a gente tem que estimulá-los mas foi uma pena sinto sinto pena deles não terem ouvido aí a fala porque obviamente isso nos atinge né atinge a todos nós essa questão do pré-print o Cielo tem né fez na última questionário que ele mandou para as revistas ele pede especificamente que nós nos posicionemos né em relação a essa questão da política da revista em relação aos pré-print é super importante que todos nós né tenham tenhamos né esse conhecimento mais aprofundado sobre pré-print para ter nos posicionado de forma mais qualificada né em relação a política editorial da revista em relação a essa questão mas é isso gente então podemos encerrar né todo mundo cansado já olha só Fátima a Fátima tinha sugerido uma forma mais ágil também de comunicação a gente pode ver isso porque hoje algumas pessoas entraram né no na sala errada porque não viram a última mensagem da Rita com a modificação do endereço da sala tá aí depois a gente pode ver isso viu Fátima só pra gente né não não sobrecarregar demais aí as pessoas que estão acompanhando a reunião desde duas horas da tarde e aí a gente passa pra todo mundo pode ser assim então tá gente Adeilton super obrigada viu valeu foi ótimo né obrigado a vocês tava todo mundo assim ai mais uma reunião mas eu falei gente essa reunião vai ser prazerosa vai ser boa a gente tem que calar não olha se chicote na escola não é mais é uma coisa boa importante pra gente pras nossas atividades então tá tchau gente tchau 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 tchau